Eu tô gravando em pé e isso tem um motivo, eu acabei de gravar um vídeo também pro canal de vlogs e a gente vai continuar a postar lá novamente, então se inscreve no canal lá, tem aí na descrição também que a gente vai começar a postar todas as quartas-feiras um vloguinho legal pra vocês. Pra quem não sabe, Arkane lançou no sábado, depois da final do Mundial de League of Legends, e é basicamente uma série de LOL que se passa em Piltover e Zaun. E aí vai contar a história da Jinx, da Vi, do Echo e de muitos outros campeões. Basicamente a série é isso. Eu não vou usar nenhuma imagem nesse vídeo aqui, um cagaço grande de direitos autorais, então eu recomendo fortemente que você assista a série na Netflix, tá muito incrível. Depois você assiste o meu vídeo, porque inclusive esse vídeo vai conter muitos spoilers, porque eu só vou contar sobre teorias da série. Quem tá assistindo esse vídeo já assistiu, então vai ter spoilers. Zanone, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, hoje é um vídeo de teorias de Arkane. Dá um gostei e se inscreve, é sério, isso ajuda bastante. O Arkane, ele tem vários personagens da lore envolvidos, como eu falei antes. E aí eu vou falar um pouquinho de cada especificamente, ou um pouquinho de cada coisa que eu quero falar, eu vou separar em tópicos. Porque tem muita coisa que eu tô teorizando depois que eu assisti o Arkane. A primeira coisa que me deixou entregado era o Vanga, que é o chefão lá de Zaun. Ele simplesmente é conhecido como o cão de Zaun, o cara conhece todas as ruas, conhece todo mundo. O cara é incrível, fortão, cuida da vai, cuida da jeans, cuida das crianças, cuida da cidade, o cara é incrível. E aí acontecem algumas coisas e tal, e na treta toda, acaba absorvendo uma substância Kintec, e aí ele ganha uma aparência roxa, muito monstruosa, e eu pensei, aí ó, é o doutor mundo aí, ó. Mas não faz o menor sentido, se você parar pra pensar nas falas e na história do próprio Vanga. Tem muita coisa que é compatível. E inclusive o título que deram pra ele de cão de Zaun, já deixou muito a entender que ele é Warwick. Eu não tenho certeza ainda se ele é, mas a chance é quase 100%. Inclusive eu quero deixar bem claro que tudo nesse vídeo aqui é em base do que eu conheço da Lorde. Pode ter muita merda que eu vou falar aqui, eu só tô bostejando como um fãzinho. Então se você quiser corrigir alguma coisa que eu falei errado, deixa nos comentários, vai ser bom a gente bater esse papo, tá? Uma coisa que me deixou decepcionado na série foi logo no primeiro episódio, porque eu assisti na Twitch, né? E inclusive eu tô lá na Twitch, segue lá o meu canal na Twitch, tá na descrição. E aí quando encerra o primeiro episódio, porque eu tava sem Netflix até o momento, tive que assinar a Netflix pra assistir isso aí, velho. Tava muito bonito, eu precisava ver. No primeiro episódio tem um cliffhanger. Pra quem não sabe, cliffhanger é quando tem um fim de um episódio, uma série, uma temporada. E aí eles deixam algo muito em aberto que dá tesão pra pessoa assistir de novo, pra saber o que vai acontecer. E eles fazem um final muito bom, que o Silco aplica uma daquelas substâncias skin tech num rapaz. E aí ninguém sabe o que vai surgir a partir disso. E aí eu pensei que ia surgir algum dos monstros aunitas já. A partir dali eu pensei que podia surgir o Twitch, Zack ou o próprio Warwick, porque ainda não tinha aparecido a lore do Vandern inteira. Só que não, cara. Eu fiquei decepcionado. Era um cara loiro aleatório com um buuuu na cabeça. Mas vamos pro principal. A vai e a Jinx. Todo mundo tinha curiosidade enorme de descobrir o que que deixou a Jinx louca da cabeça, né? E nesses três episódios já foi revelado. E eles dão alguns indícios antes dela enlouquecer de vez. Que ela tem que ficar na casa, porque ela é a mais nova. E eles não queriam arriscar de levar ela e acontecer algum acidente, porque ela é muito criança. Então deixaram ela lá sozinha e foram resolver a treta, porque o Vandern tava sequestrado e eles precisavam soltar ele. E deixaram a Jinx largada. Chorou lá, quebrou um monte de coisa, ficou maluquinha. E nessa coisa que aconteceu, ela derrubou algumas pedrinhas da Hextech, que eu acho que inclusive veio da família do Skarner. Mas eu vou falar um pouquinho disso depois. E aí ela falou, pô, tem uma ideia. Se a gente estourou isso aí em outro lugar e fez mó explosão, fez o balaco-baco, eu vou salvar todo mundo. E aí ela tem a brilhante ideia de ir até onde tá indo o pessoal, pra salvar o Vandern, pra salvar o dia, pra ser a heroína Hextech. Só que não é bem isso que acontece. E ela é uma criança, né? Se eu não me engano, lá na cinemática ela tá com 8 anos. Então ela é muito criança. É natural que você faça merda. Criança faz merda. E aí ela acaba jogando lá um treco com a bolinha Hextech, explode tudo. Acaba que ela matou todo mundo, que ela tá tentando salvar. Só vai sair o Viva. E aí a Vai chorando muito no colo do Vandern, que tinha se tornado a Rick também, pra tentar salvar a Vai. Por isso que a Vai ficou viva. Todo esse rolo aconteceu. E aí a Jinx apareceu só no final. Ninguém sabia de onde tinha vindo as explosões. E falou pra Vai. Olha, eu arrasei. Só que a Jinx não sabia o que tinha acontecido. Que todo mundo morreu por causa disso. E a Vai, que sempre protegeu a Jinx, perdeu a linha. Deu um socão na cara dela, irmão. Criança de 8 anos, deu um socão. Foi embora. E aí foi triste, né, cara? Teve gente que tomou lado. Ah, eu sou do lado da Jinx, sou do lado da Vai. Que lado você é? Eu não consegui tomar um não, velho. É complicado pras duas pessoas. A Vai sempre protegeu a Jinx. Mas aconteceu um bagulho tão extremo, numa situação tão extrema. Que eu entendo ela ter dado um socão na cara dela. Mano, ela literalmente viu todo mundo morrer por causa dela. Foi um acidente? Foi. Mas ninguém tem sangue de barata, velho. Um bagulho absurdo aconteceu. Morreram gente que ela ama. E a Jinx só queria ajudar. E ela tomou um soco na cara. Além de ter a culpa de ter matado todo mundo que ela também gostava. Então foi um absurdo de extremos de emoções pros dois lados. E aí o que aconteceu? O Silco ainda tava vivo. E ele tava com uma faca. Ainda tentando procurar as duas crianças. Que eram a Vai e a Jinx. Ele queria matar as duas. Ele encontrou a Jinx. Puxou ela pelo colarinho. E falou. Vou matar, né? Ele queria matar. Ele tava com a faquinha. E aí a Vai ia dar um grito. Pra salvar a Jinx. Mesmo que ela tenha perdido a cabeça. A Jinx ainda era importante pra ela. Ela queria salvar. Só que um dos guardas de Piltover. Lá de cima. Do lado alto. Salvou a Vai. Pegou ela e falou. Não, não grita que se ele ouvir. Ele vai te matar. E ia mesmo. Então arrastou a Vai embora. E deixou a Jinx com o Silco. O Silco acabou acolhendo a Jinx. Porque percebeu que ela tinha desenvolvido um trauma na cabeça. Ela usou a seguinte frase pra ele. A Vai não é mais a minha irmãzinha. E tem um frame muito legal. Que ela tá assim. Aí mostra só o olhinho aqui. Que parece uma pintura renascentista. Eu acho que foi uma homenagem direta. E aí esse final deixou algumas lacunas pra eu pensar. A Jinx ficou com o Silco. E o Silco provavelmente vai criar ela. E o Silco é um maluco de Zaun. Ele tá louco. Ele quer violência, violência e violência. Pra mostrar pra Piltover que eles também são incríveis. Só que ninguém concordava com isso. Só que como a Jinx ficou maluca. Provavelmente ela vai ajudar o Silco. E provavelmente vai ficar ainda pior do que ele. Inclusive quem que é o Silco? Pensei que era o Jin. Que a cara é deformada. Tem um detalhe no olho. Eu falei, ah o Jin. Só que não tem nada a ver né. Parando pra pensar agora com calma. Não tem nada a ver com o Jin. Pode ser o Singed. Porque quando você liga as traduções. As legendas. Quando ele fala aparece assim. Entre conchetes. Singed. Mas talvez pode ser um erro. Porque tem um outro rapaz. Um cientista que aparece. Que é bem similar ao Singed também. Fiquem abertos quem que é o Singed. O Silco. Já a Vai. Como eu falei. Ela foi acolhida por uma guarda de Piltover. Ela vai ser criada por Piltover. E é uma coisa muito controversa. Porque o que a Vai sempre quis. Era se vingar. Porque ela sofria muito na mão deles. Quando ela morava em Zaun. Então eles tem que ter uma justificativa muito boa. Uma motivação muito forte. Pra ela não querer se vingar. E eu tenho uma teoria. Como Zaun foi dominada pelo Sil. E o Vander faleceu. Ela perdeu todas as motivações que ela tinha. Pra ficar do lado de Zaun. Porque o Vander era um maruto do League of Legends. Ele queria ali unir todo mundo de Zaun. E um dia se tornar iguais a Piltover. E ele queria fazer isso no meio da amizade. Ele não queria violência. Porque ele tentou uma vez e se lascou. Só que o Silco é louco. Totalmente o contrário do que o Vander queria. Ele quer na violência. E como agora ele tem a maior influência lá embaixo. Ela não quer isso aí. E talvez ela tá do lado de Piltover. Pra tomar o poder de Zaun. E fazer o legado do Vander voltar à tona. E cuidar de Zaun como deveria ser cuidado. Eu acho que é isso que a Vai quer. E por isso que ela se une a Piltover. Porque se você não pode vencer o inimigo. Você se junta a ele. Voltando lá pra aquele papo das pedras que a Jinx explodiu. Que eu falei que talvez venha dos Skarners. É porque as pedras Hextech em si. Eu acho que tem origem da espécie do Skarner. Porque pra quem viu a lore da Serafine quando ela lançou. Ela tem algum problema. Eu não sei explicar ao certo. Mas ninguém ouviu ela direito. Então com o microfone feito com a pedra de Skarner. Ela consegue cantar do jeito que todo mundo quer ouvir. Então ela conseguiu o que ela queria. Se tornar uma grande cantora. A partir de magia. Que talvez viu dos Skarners. E se a mesma fonte de magia dela. Toda magia que existe em Runeterra de tecnologia. Se dá por conta do extermínio da raça do Skarner. E a primeira pedra inclusive. Que veio na mão do Jace. Veio de um mago misterioso que salvou ele quando ele era criança. E deixou a pedra com ele. Quem seria esse mago? Porque ele mostra um cajado. E eu não consegui pensar em ninguém que usa um cajado. Poderia ser o Ryze. E aquilo ser uma runa. Porque o Ryze ele é incrível com magia. E ele usa runas. Só que o Ryze não usa um cajado. Quem que você acha que era aquele mago? Pode ser o Brand também. Porque o Brand era um pupilo do Ryze. Mas o Brand antes de ser consumido por uma runa. Não sei. Mas isso foi muito longe. Eu só sou o Man Brand querendo socar o meu Man ali na série. E como eu falei da Vi e da Jinx. Tem outra história acontecendo em paralelo. Que também é muito importante. Que é entre o Victor e o Jace. Eu fiquei muito puto com o Piltover. Querendo acusar o Jace de muitas coisas. Só porque ele estava fazendo experimentos. E aquilo tudo foi um acidente. Ele não tinha culpa. O cara ia ser preso. Apesar que ele estava fazendo tudo ilegal né. Ele mereceu um pouquinho. No fim das contas. A mãe dele acabou falando algumas coisas lá. E ele conseguiu sair do julgamento impune. Só que ele foi expulso da academia. E aí tem uma cena icônica. Pra mim pelo menos. Que foi uma conversa entre o Jace e a mãe dele. E eu tenho muitos pensamentos sobre isso. Se você reparou tanto nessa cena. Mas ela falou. Filho. Desculpa. Mas essa foi a única solução que eu achei. Você ia ser preso e tal. Porque o Jace estava tentando convencer eles. Que o Hextech ia acontecer. E ia ser real. E aí o Jace responde com raiva. Pra mãe dele. Que se a família dele não apoia ele. Ele vai buscar apoio no mundo. E ele vaza. Inclusive isso acontece muito na vida real. A família não dá apoio pro cara. E o mundo cria. E ele vira um lixo. Mas o fato. É que a mãe dele queria cuidar dele nessa situação. É um cenário diferente. E ele não reconheceu o esforço da mãe dele. E a mãe dele também não entendeu as motivações do Jace. Então acabou que foi um conflito familiar muito triste. Os dois erraram ali. Eles não estavam na mesma sintonia. E inclusive o Victor. Que deu o amparo pro Jace. Depois que ele foi expulso. Deu um lugar pra ele poder manipular o Hextech. Fazer os experimentos dele. E provar a sua inocência. Provar que o que ele estava falando era real. Então os dois se unem ali bonitinho. E o Hextech acontece. E o mundo acaba feliz. Pelo menos era isso que todo mundo queria. Porque todo mundo sabe que o Victor e o Jace são rivais. E eu não consigo saber como eles vão brigar. E a minha teoria é que o Victor. Ele vai acabar fazendo bosta. Porque ele falou uma frase que. Ele não queria ser só assistente. Do professor. Porque ele tinha muito mais ambição. Então como ele falou exatamente essa frase. Eu acho que ele vai se perder na ambição. E vai fazer alguma maluquice fora dos padrões da ciência. E o Jace não vai concordar. E eles vão começar a brigar. E sempre assim. Sasuke e Naruto. E agora eu vou falar da Caitlyn. Ela apareceu e... Só. Não teve mais nenhuma importância. Esse foi o meu vídeo das teorias do Arkane. Obrigado por você ter assistido o meu vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição. Comenta aqui embaixo as suas teorias. Se eu errei alguma coisa sobre a lore. Comenta também. Porque aí você me corrige. Todo mundo aprende. Todo mundo é feliz. Meu pão no seu nariz. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma